OI-OI Pessoal! Aqui é o Matinés para mais um vídeo! Bem pessoal, no vídeo de hoje, tenham a companhia antes de mais aí, o expressivo! Obrigado, obrigado pelo convite! Nada mais, faz com Deus... Porque já sabes como é que eu sou, futebol e eu não resulta muito bem. Pronto. Ainda boa mano. Sem stress. Bora lá então que ia começar isto. Eu trouxe aqui um bocadinho de vaselina que é para não me custar tanto a levar no rabo. Portanto é isso. Está bem? Está bem, está bem. Eu não vou ser muito malzinho. Com carinho. Está bem. Devagarinho. Devagarinho. Bem fica-se forte. Ui, ui, ui. Que isto está bonito. Ui, já aponte a pé de saída. Bora. Arranca e não faça a escola. Kikov. Siga lá então. Bora lá. What the fuck zé. Nossa senhora. Está bem cá. Está bem cá. Siga lá então. Bora lá. Rainbow Flick. Como queira dizer. Também tem aquelas coisas explicativas e tal. Ah, está pois então. Digo-te já. Digo-te já que estive a fazer um teste. Pronto. Enquanto tu... Estudei a testar. É. E correu muito mal. Não consegui meter nem o único golo na baliza do adversário. Portanto, se eu costumo cair agora... É bom. Quer dizer que não recebi a dádiva de Deus e consegui marcar. Ah, puto. E reparei também que isto é uma maneira diferente de jogar. É. É. Espera aí, puto. Que eu... Já começas. Aí, já mete a bola para fora para dar vantagem ao adversário. Não, não, puto. Espera aí que eu tenho que achar que o sonso é no Toys. Está-se bem. Missões de sistema. Missões de áudio. Vou baixar isto aqui, senão... Não, vou baixar ali de lado. Ou isso. Um gajo não te ouve. Estás a ver, puto. Uhum. Eu baixei o volume completamente, mas eu gostava de ver um bocadinho de público a gritar por mim. Mas como me desces é quase mal. Pronto. Já está. Mas caia me deixou assim igual. Bem. Ali, para trás. Isso. O destaque com falta de FPS. Não sei por si. Olha, já me tiraste da bola. E tu também. Então, puto. Deixaste-te escapar. No R1 também podes correr rápido, puto. Eu também. Estou a fazer isto, mano. Vamos ver o que é mais rápido. Não sou obicuel ou obicuel? Obicuel. Obicuel. Não sou obicuel, mas pronto. Estou perto. Olhe. Aí está. Não vale carrinhos. Não vale? Quem disse? Segura árbitro. Segura árbitro. É impossível. Segura árbitro. Segura árbitro. Não vale. Puto. Parti-te as pernas. Puto. Se marcasse daqui era brutal. Digo já. É. Isso é no quadrado, puto. Eu fiz no quadrado. Fizeste? No quadrado tu dizes que supostamente é quadrado. Mas para mim é tipo... É outra letra. Que é o xbox. Mas sim. Eu percebi ainda que é o quadrado. Aí eu puto quase que apinhava a bola. A história é que eu estou habituado a tocar de jogador no x. E agora estou todo trofiadinho. Isto está-me a lagar um bocadinho estupidamente mal. Mas não sei nada. Deve ser pela... Pela quantidade de abas que vem aberta. Foi a mão. Foi a mão. Foi a mão. Foi a mão. Era por cima mano. Foi a fazer... Aí é que... Nem assim consigo. Eu não fui fazer bem faltas. O árbitro nunca me metia as faltas. Olha, olha. Já vou fazer merda. Fazer merda. Senhora árbitro. Ajude. Ajude. Sim. Oh que que queira. Puto. Vou te marcar um agora. Vai, vais. Vou, vou, vou. Vai, vais. Agora tenho que marcar um zero que é para aquecer bem a coisa. É. Cadeira. Tem que ser. Ai. Perdi a bola aqui. Tem que saquecer bem a máquina que é para... É. Não podes começar a ligar. Uhuuu. Jesus. Eu acho que é tão alvo puto. Não é sério, mano. É. É. Que é isto, pá? Que é isto, meu? Minha, grandes agressões. Só porque fazes-te uma cueca. Fogo. Que é isto, meu? Grandes agressões físicas e overbais. Foda-se. Foda-se. Já chega. Puto, não consigo. Não! Segura-me! Põe um pelo e manda para a China. Mandou para a China. Ajude-me. Ajude-me. Isto é impossível. Calma. Ok, eu canto. É agora. É agora. É agora. É. Ai. Caralho. Ai. Pumplindo. Olhei. Olhei. Não vais deixar ver. Foda-se. Desculpa, meu. Para a próxima vez. Ganhas mais visualizações. Mais dinheiro. Ah, pronto. Na boa. Mais 5 centimos. Mais 5 centimos. Em especial a minha mãe. Não é? Foda-se café. Eu não acredito. Mano, isto é tão irreal este jogo. Ai. Meu Deus. Segura-me. Está fora do jogo. Segura-me. Ih, penalti. Penalti, meu. Isto é penalti. Descarado, meu. What the fuck? Foi limpinho, foi. Isso foi o que eu lhe disse. Eu já limpei tudo. Ai, o que é isto? Corta-se carrinho. Caneque. E diz ele que não vale carrinho. E diz ele que não vale carrinho. Já sabes que eu sou bom. What the fuck? Ai, aquele que vai marcar uma puta de um golo. Sai guarda-redes, sai guarda-redes. Isso. O guarda-redes ficou parado. Sai guarda-redes, vai. Put, tens de bombar um, meu. What the fuck? Tenho, tenho. E o que estava era também a tu levares com um. Ué, outra! O que foi isso? Eu dizia ao Gaspa. Fora de jogo. Olha, fora de jogo. Incrível. Quanto é que isto é, put? E se ficarem empatados? É, prolongamento e penaltis. Está foda. Está mal. Eu vi pelas pelas pelas. Mas fazes penaltis? Siga. Claro, então. Não, put. Tenho que marcar um boi. Tenho que marcar um boi. Ai, o que é que foi isto? 2 contra 1, mano. Não vale. Sendo é que eu não percebo muito da mecânica disso. Porque se eu percebesse... Pica! É, dá. Deve pensar que é sábado todos os dias, não é? Olha. Foda-se, foda-se. Estava quase. Estava quase, mesmo. Put, não dá para merecer. Ah, dá. É por ser. Agora faz sentido. Calma. Isso. Vai Simão. Foda-se. Simão. Foda-se. Simão. Fica para trás. Ai, 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 que falta. Vai ter me arrancado aos unhas dos bebês, mano. O quê? É que eu não sei, tipo... Eu não digo nada. Oi, 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 oi. É o canto. É o meu. É o canto meu. Oh, meu Deus. Era tão gira que eu marcasse um canto. Oh, não foi canto. Oh, senhor árbitros, isto não vale. Tens que sobernar o árbitro com uns vouchers. Estou a ver que sim, pô. É, eu não disse nada. Eu não disse nada. Fiquei com DLC. Deve ser DLC, pô. Deve ser DLC, pô. Ai, é que... Ai, o que é isto, puto? Não sei, não sei, mas foi um canto da corte. Foi um canto da corte? Ai. 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 O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu sei. Ai, então... Pode ir. Então, eu olha, não passasse-se a bola... Passasse-se a bola mais rápido. É o puto. E os gajos demoram-se... demoram-se... demoram-me bem a passar a bola. O pé deles na minha. Ai, é ganda passe. Foda-se. Ganda passe. Era ganda passe, puto. Digo já. Ganda corte, foda-se. Era... Ai, foi corte? E ai, puto? Não percebi, não percebi. Então, obrigado aí pelo LV. Vá lá, meu. Estava a espera dos meus jogadores, meu. Olha, ganha minha curiosidade. Foda-se, este gajo corta-se. Não sei como é que ele faz isto. É Simão, és tu Simão. És tu Simão. És tu Simão. Oh Simão. Oh, foda-se Simão, pá. És tu, és tu. És tu, caralho. Foda-se, caralho. Aquilo é o que? O Noronha? É, o que é o gajo? E o Noronha? Foda-se. Foda-se. Ai, mano. É agora, puto. É agora, puto. Então, música. Música épica. Ui! Ai, Jesus! Puto, que era um caralho, meu. Olha, olha, olha. Não pares, não pares. Olha aí. Ai, também foda-se que anda a pé torto. Ainda foi um bocado longe, cara. Não, mas na visão onde nós estávamos anteriormente. Toma. Olha só a cara do gajo, puto. Meu Deus. Eu aprendo desenhar aqui para o People. E ver a minha Steam. Já. Já sabem. Pois. Passem por lá. Bem, bora lá. Tem que marcar um golo, não é possível, meu. Ih, mano. Estás à vontade, mano. Nem nesse que eu me estou a esforçar para não marcares. Foda-se. Foda-se. Digo já que não precisa disso. Estamos a dizer, não marca puta de um golo. É penalti. 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 É penalti. Penalti. Puuu. Penalti. Vermelho. 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 Ah, amarelo, pá. Estava a ver, puto. Estava a dizer, será muito vermelho. Não sei quem tu creio. Olha aí. Escorre. Puto. Diz-me onde é que... Oh, puto. Isto é mesmo tipo um demo. Sei lá. É um demo. Não sei quem se cruzaram. Tipo, um estava no porto e eu tenho ligado. Agora... Ora, a sorte deste queijo vai me defender desta merda. Ah, ok, velho. Foda-se. É a sorte deste queijo. Ah, não. Ah, puto. Eu não consigo me deitar primeiro para o chão. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Ah, puto. Só vais ganhar assim. Não quero ver. Vai ficar um zero só assim. A sério? Ainda queres isso, meu. Eu marco já o teu gol. Até marca já. Fica equilibrado. Não, até te vou deixar marcar. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, não. Não, não, não. Não queres? Ah, puto, eu não vou conseguir. Os teus venecos vão... Os teus venecos... Sozinhos vão me tirar a bola. Nada, puto. Eita porra. Ui! Muito fácil eu ia fazer lá. Oi! Oh, mano. Oh, mano. Olha aqui um gol. Olha, olha. Ai, Jesus. Ai, que eu pareci aquela que a nós... Penalto outra vez. Não, não. Que eu pareci, mano. É giro. Que desanimalo, meu. Penalto outra vez. Olha, olha, olha. Vermelho! Ai. Eu não sei o que era o mesmo gajo, senão eu já tinha o posto de gajo a andar para o lado. Vai-te embora. Vai-te embora, jovem. Penalto, puto, outra vez. Ai, cara no jogo, puto. Que coritado. E é o mesmo gajo, puto. Mais uma print. Olha, olha. Vai. Para o mesmo sítio, puto. Para o mesmo sítio. Só marque o penalti de jogos possível, meu. What the fuck? Não tem piada, mano. Não tem piada. Eu não sei jogar isto. Puto, fizeste o penalti, puto. Não fiz nada. Tu é que marcaste o penalti, não viu? Não, tu é que fizeste a falta, puto. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, puto. Vai lá, vai lá para a Blizzard. Vai lá. Vai lá. Estou a ir. Vai. Os meus jogadores não sabem o caminho, puto. Olha aí. Ah, mas já acabou. Não tem um propósito, puto. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, já acabou o quê? Os não andem menos? Não, 45, mano. Ah, estava a ver. Puto, isto está tão realista que nem sei. Tá, tá. Vai. Vai lá, vai lá marcar um golinho. Não quero, puto. Não quero. Vai, puto. Vai. Foda-se, puto. Ainda lá. Mas eu caga nisso, caga nisso. Ah é? Já sei que não sei jogar isto. Então vou... Não tenho sorte de ser. Se eu marcar um é porque tenho mesmo muita ação. De resto... Não há nada. Se passa a acrescentar. Não há nada. Não há nada. Só sei fazer falcos e tirar as bolas. De resto, mesmo assim. Bater as bolas não sei. Portanto, é isto. Não, lá cruza-me esta merda, meu. What the f... Pfff. Eles não cruzam a merda da bola. Olha, olha, olha. Olha lá, meu. Penalty. É fora de jogo. Ah, não. É fora de jogo. Ah, quer dizer. Olha. Quer dizer. Para mim é penalti. Para ti não é. Olha. Fora de jogo, puto. É fora de jogo. É que estou a jogar com menos um jogo. É que menos um jogo. Menos um jogador. Menos um jogador. Oh, que queira. Acho que o árbitro se confundiu e deu dois amarelos para o pósito. Só para o pósito. Olha, olha. Olha, olha. Olha-me isto. Olha-me isto. Olha. Olha o gajo. Olha o gajo. Olha o gajo da dançar. 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 Puta f... Ai, caramba. Puto. Eu não sei se ele apareceu na tua câmera. O guarda-redes, puto. Mano, está tudo ligado para mim. Tudo. Também para mim, puto. Vais marcar a gola com o guarda-redes, puto. Ok, acho que eu te faço uma falta. Se calhar é isso. Até cedo. Olha, olha. Logo com o guarda-redes, puto. Junto à lateral esquerda. Ai, o que, meu? O que? Ai, caralho. Ai, o que, puto? O que, puto? Calma, calma. Respira fundo, puto. Isso é tudo. Ai, caralho. O homem for todo. O homem for todo. O homem correu o campo todo. Ai, puto. Ele manda-me para o jardão, mano. Foda-se. Foda-se. A segunda é de vez. A segunda é de vez. A segunda é de vez, caralho. Nem jogo PES, nem jogo FIFA. Ai, caralho. Ai, isso, corta-redes. Foda-se. Foda-se. Mais um penalti. É vermelho direto. Ou seja, não é uma ideia. Ah, amarelo. Amarelo. Eu bem tento. Olha, olha. Ai, ai, ai. Era a caneta só, afinal. Pensava que ele ia mexer o sacado a vermelho agora. Foda-se. Daí é que caralho. Se para fazer falta é do melhor. Eu também não é o único botão que funciona. Acho que é o nome do comer. Acho muito interessante. Era xbox? Olha, olha. Olha-me isto. O meu jogador não se mexe. Olha, olha. Olha, olha, olha. Andando. Vai, vai à bola. Isso. Olha. Ai, o quê? Acabas a auto-gol, putz. What the fuck? Ao menos era um gol. Vai dar um gol. Vai ser um grande gol agora. Vai, vai. Vai. Ei. Falhou. Não, 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 não. Corro. É isso, jovem. Como é que tu me tiras a bola e a onde saqueava? Carga do ombro, putz. Não estás fazer carga do ombro? Carga do ombro? Não. Estás jogar com o gajo mais pato à face da terra? Não sei se estás a ver. Oi, já me quero foder o guarda-redes. Oh putz, este preto não escorreu não sei porque. É isso, jovem. Carga do ombro. Isso. Carga. Está limpo. Limpinho. Limpinho. Deixa o guarda-redes andar. Deixa o guarda-redes andar. Oi, oi, oi. Isto é perigoso. Oh putz. What the fuck? O meu guarda-redes não sabe, mano. Agora tenho que ir para o outro lado. Isto está muito perigoso a minha guarda-redes. É? Tem muito azeite no meu chão. Estás carregando ali. A fuga dos peste... A fuga dos peste é isto. Oi! Não! Fugues de gol. Que gol, putz. Foda-se, puta. É preciso o guarda-redes vir a marcar a puta de um golo, mano. Tanto, tanto jogo, mano. Tanto jogo, mano. Tanto jogo, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foi preciso a puta do guarda-redes vir a marcar-me um golo, meu. Ah, chego. Viste que todos os jogadores não... Zoram todos a baliza, olha. Toda. Já marquem um golo aos expressivos. Já conta. Um! Três, puta! Não, os outros não contam, meu. Os outros foste tu que fizeste. Foi, foi. Está 1-0. Está 1-0. Mas foi grande a golo, putz. Foda-se. Preciso a marcar do guarda-redes vir. Foda-se. Vai, deixa eu ver se eu consigo marcar com algum destes. Não caças com um cão, caças com um gato. Ai, cara. Não foda-me os jogadores todos fáceis. Ó, puta. É para não jogarem assim com o Porto, olha. Jogarem assim com o Porto? Para não jogarem com o Porto. Foda-se. Marca lá um golinho, é possível. Foda-se. Posso tentar, mano. Posso? Posso? Ah, me tirou a bola. É incrível. Um gajo diz que pode, pode, pode. Depois não pode nada. Olha. Depois ainda é goza. Foda-se. Não dá, mano. Os teus violadores são mais rápidos que o primeiro. Os teus não querem ir aos trenhos. Só querem acompanhada. Opa, tu vais me marcar. Ai, cara. Os teus não querem. Só querem acompanhada. Uma torres, pá. Não, não é. Oh, 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 oh. Vai, vai. Vai, vai. Que é uma puta de um golo, caralho. Olha. Oh puto, o que é um fardo, mano? Eu não sei jogar a esta merda, mano. Mas você vai com a bola para fora e tudo. Toma lá, acho que sim. Marca lá em um boinho. Não consigo. Deite a bola, puto. Vai. Oh, agora sim. Finalmente. Aí está. Pessoal, como podem ver, foda-se. Vai. Mas tu não deixas desmarcado. Até aos jogadores, puto. Não sou eu. É como podem ver, vejo a este lugar. Ah, tipo, eu estou a fugir de ti. Música Epa, música Epa, música Epa fica na edição. Centra puto, centra. Centra puto. Quadrado caralho. Olha aí, quadrado, bola. Espera, este jogo é emocionante, é incrível. Puto. É no quadrado puto, para rematares. Eu não tenho quadrado, eu não percebesse disso meu. Qual é a cena da xbox do lado, o botão do lado esquerdo. Então é esse puto, pronto. Mas não funciona. Ah não, ah pronto, também estou jogando Rocket League. Tipo, o comando funciona. Vá agora o x é o outro que está à frente do x. Para centrares. Estás a ver, tu sabes com o outro x x x x x! X x x x x! O puto não deu meu! X! X! X puta estou com a bola X pá! Puto de ver para ai que... Mas pera ai meu! Aí que a puta, não é dai mano! Eu vou marcar um golo da Calista aqui, da área. Até para aí que eu marco um, para tu veres. Oh, não me estou a dizer que eu vou perder. Oh, tens 10 segundos, pô. Temos 3 minutos para ver, pô. Dá tempo. Nada. Dá tempo para levar na boca, não? Se dá a maleta? É sempre, pô. Diz-me lá, é sempre. É feio, pô. Marca lá o gano, marca lá o que é para eu ver. Tá-tará-tá, tá-tará-táááá. Eita, por... Os tuos guardaço um bocado zero hoje, já. Só guarda-ras é que sáfa nisso. Puta fuc, mano. O que é que se passa aqui? Também não sei, puto. E já estás a fazer faltas, puto. Tu és o melhor, pô. É mais fácil, é mais fácil para mim fazer faltas. É a única tecla que funciona, mano. Tive que marcar um gol fora da área Ai caraaaii De boca no chão Puto vai vai um gol de livre puto Ai jesus Olha me levanto E dá ver que eu trouxe o vaselino Ai caraaaii Ai eu até bato na mão Bato na mão não, bato no chão Com a mão e o que é não Vem-me tipo ring Wrestling Sei que eu saio daqui caraaai Olha eu gaste 4 É como eu estou puto É como eu estou puto Olha puto Ah este não sabe, é sabe sabe É sabe sabe Bem, é para ler Sirgussa Gol Ai Ai jesus Caraca Deixa eu ver a repetição Olha o meu guarda-redes e contra o oposto Ai mesmo na cara puto Ah tão puto, viste a testa do gajo Caralho mesmo Pum Ai e a face no poste Caralho Mais uma prendezinha fixe Toma Olha os azuis e tudo do gajo É pá caralho Caralho é agora o gol puto Já faz o 96 puto Ai sim Alva Jajão 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 Era só Jajão Pronto Acabou Acabou-se 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 este Herbie Madurilo... Não este Herbie Lisboeta Quer andré Quer dizer merda Madrileno Madrileno Não este Herbie Lisboeta, foi demais Foi demais E como se nota O Benfica teve sempre à frente Sempre, sempre à frente. Né? É, é, é. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Isto supostamente era para ser um jogo de 10 minutos, mas já vamos com 21 minutos. Fudeu. E pronto, é assim, expressivo. Daí a tua despedidazinha, mano. Pessoal, é por estas e por outras que eu não jogo jogos de futebol. Sinceramente não curto mesmo. Não curto levar com as bolas, nada, gente. É, fica assim, está bem? Está bem. A todos os que gostam de FIFA e de PES, peço uma grande desculpa, tá? De eu ser um zero à esquerda. É que eu não percebo mesmo nada disto. Mas pronto, passem no meu canal, ok? Caso não me conhecem. Conheçam? Conheçam? Conheçam! 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 Mas pronto, é isso. Um grande abraço para vocês todos. Aquele abraço gostoso que eu vos costumo mandar no meu canal. Para quem não me conhece, siga lá e ir ver um vídeo meu e deixar um likezinho e um comentário. E pronto, subscrevam também o canal de Martins para mais conteúdo deste. E mande-lhe-vos comigo e sem migo. Portanto, é isso. Um grande abraço para vocês todos. Vá, pessoal. Vá, pessoal. Ficamos por aqui. Espero... Ai, cara. Puta, se não me engano. Estou-me a rir e tipo... Bem, pessoal. Espero que tenham gostado deste videozinho. É engraçado, não é? E pronto. Um forte abraço para todos e... Tchau! Tchau!